Boa noite pessoal, é com grande prazer que a gente recebe o professor Vitor Giraldo da UFRJ e eu não vou falar muito sobre o Vitor, vou deixar ele mesmo falar um pouco sobre ele, tá? Mas eu quero agradecer desde já a presença aqui, né? Tivemos vários transtornos no voo e tudo mais, mas estamos aqui, deu certo e eu espero que vocês aproveitem essa palestra do professor Vitor que vai falar um pouquinho sobre a formação de professores de matemática até os perfil dos salários profissionais e dos docentes. O professor Vitor, fique à vontade e estamos felizes de tê-los aqui em nossa casa. Obrigado, então boa noite. Boa noite. E também é um prazer maior ainda, certamente, de estar aqui mais uma vez participando dessa atividade na UFAO. Então, além de agradecer, sobretudo, eu quero dar os parabéns pela organização e pelo engajamento, pela participação e pelo engajamento dos alunos da licenciatura que a gente percebe no evento, que foi muito animador e muito gratificante participar das atividades à tarde. Conhecer um pouco das atividades, né? Junto com os alunos da escola, etc. E queria também pedir desculpas, como a Viviane falou, que a palestra era para ter sido ontem, né? Mas aí teve um atraso de sete horas no voo e aí não consegui chegar a tempo. Mas faz parte. E como a Viviane falou, eu sou professor da UFRJ, do curso de licenciatura. Eu já fui coordenador do curso de licenciatura em matemática, há algum tempo atrás. E hoje, além de dar aula no curso de licenciatura, eu sou professor desse programa de pós-graduação ensino de matemática que a gente tem lá, que é um programa de pós-graduação na área de educação matemática, onde a gente tem cursos de mestrado e de doutorado em educação matemática. Então, quem estiver interessado, depois de terminar a licenciatura, continuar o estudo na pós-graduação na área. No final, aqui eu vou botar o site do curso, botar o meu e-mail, fiquem à vontade para entrar em contato. E eu faço parte também desse Laboratório de Práticas Matemáticas para o Ensino, que é um grupo de pesquisa vinculado a esse programa de pós-graduação, no qual a gente trabalha exatamente com formação inicial e formação continuada de professores de matemática. E uma parte do que eu vou mostrar aqui são resultados de alguns dos nossos projetos de pesquisa em andamento, lá nesse grupo, no laboratório, nesse grupo de pesquisa. Tá certo? Durante a fala, quem quiser intervir a qualquer momento, não precisa esperar até o final. A ideia é que a gente vá conversando, não precisa ser uma palestra, pode ser uma conversa. Então, não precisam, qualquer hora, qualquer momento, podem intervir. Tá legal? Então, o que eu preparei para falar, como o nome está dizendo, formação de professores da perspectiva dos saberes profissionais docentes. Então, o que eu quero falar é um pouco isso. São algumas reflexões sobre como a gente deve pensar na formação inicial de professores, ou seja, do curso de licenciatura em matemática, dessa perspectiva. E que eu vou falar um pouco melhor do que eu quero dizer com isso nos próximos slides. Da perspectiva dos saberes profissionais, ou seja, a partir da reflexão sobre o que o professor de matemática precisa saber considerando a atividade de ensinar matemática na educação básica como uma atividade profissional. E essa questão do reconhecimento da atividade profissional é uma coisa muito importante. Já, já, eu vou explicar melhor o que eu quero dizer com isso. Então, mais detalhadamente, a estrutura da apresentação, eu vou, basicamente, são três partes, que eu espero dar tempo de falar de todas, vamos ver. Viviane, me ajuda com a gente, meia hora, por favor. E a primeira parte seriam algumas reflexões, basicamente, a partir da literatura de pesquisa na área de educação matemática, que tem denunciado a desconexão entre a formação de professores e a prática docente-sala de aula. Ou seja, muitas vezes aquilo que a gente aprende nos cursos de licenciatura, a gente tem a sensação de que não tem nada a ver com aquilo que a gente precisa saber para dar aula na educação básica. Isso é uma coisa que há bastante, já há muitos anos, tem sido denunciada pela literatura de pesquisa, como essas coisas são desconectadas. Depois, a partir disso, a segunda parte é, como eu falei mais direcionadamente, algumas reflexões sobre como deve ser a formação de professores de matemática. Então, eu vou falar de saberes profissionais docentes, o que são esses saberes, e para a gente pensar o que são esses saberes, ou seja, o que se precisa saber para dar aula de matemática, a gente tem que pensar em duas outras coisas. que são, quando a gente fala de formar professores, a gente está falando de formar professores para que escola, e a gente está pensando em formar professores para ensinar que matemática. Está certo? Essas são questões que eu acho que até a formulação delas pode dar a impressão que elas têm resposta óbvia, mas ao longo da fala, eu espero convencer vocês que a resposta delas não é óbvia. Está legal? E a terceira parte, se der tempo, eu quero falar alguns exemplos, em especial, sobre a disciplina de análise real. Por que sobre a disciplina de análise real? Primeiro porque foi o motivo que Viviane me convidou, e depois porque eu acho que é uma disciplina. Quem aqui já fez análise real? Ninguém? Tá. Só ele, ninguém mais. Certo, mas vocês já devem ter ouvido falar, assim, ou não? E o que vocês ouviram falar dessa disciplina? Hã? É pior que cálculo. É pior que cálculo, mas cálculo é legal, pô. Como é que... É, que é pior que cálculo. É uma disciplina que tem um pouco, uma fama de ser uma disciplina difícil, etc. E que tem também muito uma fama de não ter nada a ver com a matemática da educação básica. Né? É uma disciplina muito longe da matemática da escola. Então, eu quero dar... Por isso eu escolhi essa disciplina para falar. Tá certo? E, para começar as reflexões iniciais da primeira parte da palestra, eu quero começar contando um episódio, o que aconteceu. Então, quando a gente criou o curso, o nosso curso de mestrado em ensino de matemática, como eu falei, ele existe desde 2006. E o curso de doutorado em ensino de matemática foi criado mais recentemente. A primeira turma ingressou em 2015. Mas eu vou botar uma pergunta aí, uma questão de matemática que caiu na prova de seleção para esse curso de mestrado em ensino de matemática na primeira turma dele, que foi para o ingresso da primeira turma, que foi em 2006. Tá legal? Então, a questão... Tá dando para enxergar, não? Tá? Então, a questão foi essa aí, ó. Considere a dízima periódica alfa igual a 0,99999. Beleza? Aí a gente perguntava, quais dessas afirmativas é verdadeira? Alfa, então, é essa dízima, 0,99999. Então, o valor dessa dízima, ele é um número real maior do que 1, ele é igual a 1 ou ele é menor do que 1? Essa era a pergunta. Tá certo? Então, como vocês responderiam essa pergunta? Alguém quer? Igual a 1, ele falou. O que é mais? Fala. Igual a 1. Por que que é igual a 1? Como você justificaria que é igual a 1? Aquela fórmula que leva à fração gerar 3, certo? Essa é uma justificativa possível. Alguém sabe outra justificativa? Mas, enfim, daqui a pouco a gente vai voltar a falar nisso. Mas o que eu quero falar para essa questão é uma coisa que, na época, nos surpreendeu muito, que foi como ela foi respondida. E, na verdade, grande parte dos candidatos, na época, como era um, hoje há muitos mais, mas como era um dos poucos cursos de pós-graduação na área, tinha muitos candidatos. Hoje, como há mais cursos, já diminuiu esse número. Mas tinha, na época, a gente recebia cerca de 300 candidatos, que eram quase, na sua totalidade, professores de matemática em atuação na escola básica, está certo? E uma parte considerável desses candidatos respondeu essa pergunta mais ou menos assim. É possível demonstrar rigorosamente que 0,999 é igual a 1, mas não é possível afirmar realmente que 0,999 é igual a 1. E, quando eu falo que eles afirmaram que é possível demonstrar rigorosamente, esses professores, eles fizeram uma demonstração. Então, muitos candidatos, eles fizeram uma demonstração rigorosamente correta, assim, matematicamente correta, de que 0,999 era igual a 1. E, logo em seguida, uma demonstração toda perfeitinha. E, logo abaixo da demonstração, eles falaram. Porém, tem essa demonstração, mas não é bem verdade isso. A gente não pode afirmar mesmo que isso é igual a 1. Então, apesar de ter feito a demonstração correta, eles falavam que, na verdade, 0,999 é um número real muito próximo de 1 ou um número real infinitamente próximo de 1 ou um número real que tende a 1, alguns falaram isso, ou o último número real antes de 1. E, os candidatos, como eu falei, eles deram essas respostas, mesmo tendo feito a demonstração matematicamente correta. E isso nos chamou muito a atenção. Porque, o que é que isso está dizendo? Isso está dizendo que, para aqueles candidatos, para aqueles professores que estavam respondendo aquela questão, é como se demonstrar rigorosamente, fazer demonstração matemática é uma coisa. e afirmar que aquilo verdade é outra coisa. Está claro? Como se fossem duas coisas diferentes. Como se fosse possível demonstrar uma coisa, mas aquilo não ser verdade. Então, ter a demonstração é uma coisa. Ser verdade é outra coisa. Isso aí leva a essa reflexão. Então, uma maneira de a gente pensar sobre isso, é pensar simplesmente que esses alunos não sabem matemática. Que esses professores, eles não sabem o que eles estão falando. Que a resposta deles está errada. Está claro? Mas, eu acho que pensar sobre isso, pensar dessa forma, pensar simplesmente que os professores estão dando a resposta dessa forma, porque o conhecimento de matemática deles é fraco, é uma resposta altamente, excessivamente simplificadora. O que a gente acha que é importante, a partir desse episódio, é entender a partir de que perspectiva eles falam que a demonstração não garante que aquilo seja verdade. Eles podem, por exemplo, estar querendo dizer com isso, que uma demonstração matemática não é suficiente para que aquilo se estabeleça, para que eles possam convencer os alunos da escola básica da verdade daquilo. Isso é uma outra maneira de interpretar essa resposta, em lugar de simplesmente dizer que esses professores não sabem nada. E dizer que esses professores não sabem nada é o que muitas vezes nós que estamos na universidade dizemos. E eu acho que essa é uma fala que a gente tem que reconstruir. Então, na verdade, em lugar de pensar nessa resposta como simplesmente uma evidência de deficiência de conteúdo matemático dos professores, eu acho que tem duas reflexões que essa questão pode nos levar. Uma é em que contexto se deu a formação inicial, ou seja, a licenciatura daqueles professores. Como foi a aprendizagem de matemática deles na licenciatura que pode ter levado a esse tipo de resposta. E outra é que pensamento matemático esse aluno está produzindo. Esse aluno que eu quero dizer é o candidato que deu aquela resposta. A segunda pergunta, por exemplo, eu posso pensar dessa forma. Eu posso pensar que, em vez dele estar errado, ele está tendo uma reflexão sobre a diferença entre a matemática formal e a matemática que a gente precisa para explicar na escola. Está certo? Mas, na verdade, essa pergunta eu não vou me informar. Eu não vou... Nós poderíamos falar muito sobre essa segunda pergunta. Como esse aluno está pensando matematicamente? Mas eu vou... Eu também, eu dou a disciplina de análise e eu procuro exatamente fazer isso. E eu acho que isso que você falou tem a ver, na verdade, com as três coisas. Está certo? Porque... Fala. A segunda pergunta é que a gente está criando um pouco de lógica. A gente está criando um pouco de lógica, naquela parte do livro da administração. E a gente pegava um livro sobre o livro sobre o livro sobre a matemática. Ah, é a do Daniel, de Campina Grande. E a gente viu que a gente tem que fazer isso até em conto mesmo. Sim, pois é. É, quer dizer, na verdade, isso que você está falando é assim, que dar aula na escola básica significa muito mais do que saber o conteúdo matemático só. Entendeu? Acho que esse exemplo é bem legal porque, como eu falei, ele tem a ver com todas as afirmações. Ele tem a ver... O que ele está falando, assim, as questões da disciplina de análise que procuravam relacionar o conteúdo de análise com a matemática da escola básica eram, às vezes, as mais difíceis. Entendeu? Então, isso tem a ver que isso aqui não é verdade. Está certo? E a segunda também, as duas primeiras também não são verdade. Aquele conteúdo da escola básica, se você for entrar naquilo, aquilo não é uma coisa simples. Para a gente entender, para a gente saber como professor, como explicar aquilo na escola, a gente precisa fazer um mergulho nesse conteúdo que não é simples. Está legal? Beleza? E, continuando aqui, então, voltando a essa questão, como ele falou, muitas vezes a gente simplesmente, na escola, a gente dá a fórmula. Então, essa questão aí, como ela pegou o grupo de alunos que ela pegou na pesquisa dela, que eram alunos de top nas disciplinas de matemática avançada, nenhum conseguiu responder essa questão. Nenhum. Essa questão foi uma questão que teve zero respostas certas. E como é que os alunos responderam isso? Nenhum respondeu a pergunta adequadamente. Então, alguns confundiram divisão por meio com divisão por dois. Vocês não entenderam o problema. Entendeu? Se me deram um exemplo, que na verdade era divisão por dois. Está legal? E, no caso, o que ela queria era divisão por meio, aquilo ali. Divisão quando divisor é meio. Alguns explicaram a estrutura algébrica formal. Ou seja, o que eles disseram? Como que o conjunto dos números racionais é um corpo, então tem inverso multiplicativo. Então, dividir é multiplicar pelo inverso, aí que chega na fórmula. Está legal? Mas isso, você falar a estrutura algébrica formal, não é um contexto matemático que possa ser dito na escola básica para explicar aquele aluno. Está legal? Eu não quero dizer com isso que conhecer a estrutura algébrica formal não seja importante. Mas é tipo assim, é necessário, mas não é suficiente. Você tem que conhecer a estrutura algébrica formal, mas a resposta à pergunta também não é essa. Está legal? Então, depois, e outros simplesmente se declararam incapazes de responder. Eu não sei, tenho a menor ideia de como eu ensinaria isso na escola. Embora estivessem se formando em matemática. Eu quero substituir isso aí por outras três premissas, na verdade. Que são, então, primeiro, ensinar matemática na escola básica é uma atividade profissional e, sendo uma atividade profissional, ela tem que ter práticas e saberes próprios. Está legal? Então, vocês acham isso óbvio? Que ensinar matemática na escola básica é uma atividade profissional? Ou seja, que ser professor de matemática na educação básica é uma profissão? Vocês acham que isso é óbvio? Tá, eu também concordo com essa afirmação. Mas, isso na verdade não é uma coisa que é unânime, digamos assim. Está legal? Porque tem muitas falas que são faladas socialmente que denotam que como ser professor de matemática não é considerado uma profissão. Por que não é considerado uma profissão? Porque é considerado, muitas vezes, uma atividade que qualquer um pode fazer. Está legal? Certo? Que você pode botar qualquer, por exemplo, é concebível, hoje em dia, botar um engenheiro para dar aula de matemática na educação básica. Você vai falar um engenheiro, ninguém fica chocado. Você vai falar, tem um engenheiro civil dando aula de matemática na educação básica. Tranquilo? Mas, se você vai lá que você é professor de matemática, você vai projetar uma ponte. Vocês acham que alguém vai ter coragem de passar nessa ponte? Não, acho que não. Mas, as pessoas têm coragem de entregar o filho para o engenheiro dar aula. Isso são coisas que denotam que ser professor de matemática não é considerado uma profissão. Porque, se é uma atividade que qualquer um pode fazer, então ela não é uma profissão. Está claro? É isso que eu quero dizer. E, às vezes, até falas que pretendem ser elogiosas e que, a meu ver, não são elogios. Tipo assim, quando falam, às vezes, são coisas que a gente tem que desconstruir. Falam, às vezes, assim, ser professor é uma vocação. É um sacerdócio, não falam umas coisas assim. Mas, tipo, tudo bem. Tudo é uma vocação. Para qualquer coisa que você faz, você tem que ter uma vocação. Mas, eu acho que a gente tem que afirmar que é uma profissão. Porque, se for só uma vocação, então não precisa ter salário, não precisa ter condições dignas de trabalho. É uma coisa que você faz por caridade. E não é uma caridade. Oi? É uma coisa, assim, que é quase como se fosse uma religião, né? Assim, professor de matemática é padre, não é? Tem que desconstruir isso. E, depois, considerando que aquilo é uma profissão, que ser professor é uma profissão, então, a formação tem que ser pensada a partir das necessidades dessa profissão. Tá legal? Então, a gente tem que pensar no curso de licenciatura, da perspectiva de qual é a atividade profissional que o professor tem que ter. Tranquilo? E, uma terceira coisa, é pensar que a gente está formando professores, é aquilo que eu falei no começo. Para que escola a gente está formando professores? Tá certo? E, eu acho que, em matemática, a gente está muito acostumado a não pensar em quais são os objetivos da escola. Tá legal? E, a gente está muito... O ensino de matemática, como eu vou falar em seguida, é, quer dizer, por que eu estou falando isso? Para que escola a gente está formando professores? Porque o ensino de matemática, às vezes, ele está mais preocupado em classificar os alunos em certo ou errado do que em motivar os alunos, em incentivar os alunos a aprender alguma coisa. Então, por exemplo, às vezes a gente pensa assim, a escola é um lugar onde os alunos vão para obter informação, para obter conhecimento. Vocês acham que essa descrição da escola é precisa? Vocês acham que essa descrição é verdadeira? Os alunos vão à escola para ter acesso ao conhecimento? Por que não? Agora não. Agora não, porque ele tem o Google, que é muito mais fácil ele ter acesso... É. E rápido ele ter acesso ao mesmo que à escola. Então, o aluno vai na escola para, primeiro, socializar esse conhecimento e, segundo, ter uma visão crítica desse conhecimento. É para isso que serve a escola. Despertar a curiosidade. Então, a gente tem que pensar na escola como um lugar onde os alunos vão produzir conhecimento e não vão adquirir conhecimento. E isso faz toda a diferença, embora pareça uma coisa meio clichê, eu acho que isso faz toda a diferença para como a gente pensa, em como a gente ensina matemática na escola e para como a gente pensa em como a gente forma professores para essa escola. Está certo? Fala. Isso que o senhor falou, eles produziram conhecimento, isso não acontece. É. Eu acho que... Dificilmente, o livro e o jovem, o livro, pesquisar. É. Então, no Google, ele vai ter acesso ao conhecimento que existe. Entendeu? Mas, se fosse para isso, não precisaria ter a escola. Então, por que tem que ter a escola? Para ele vir a escola e produzir alguma coisa em cima desse conhecimento que ele obtém. Entendeu? Certo. Eu vou dar alguns exemplos agora que eu acho muito... São até muito simples assim. Mas para entender melhor o que eu quero dizer. Porque eu quero dizer assim, que tem uma maneira de pensar que a escola é um lugar onde a gente vai para adquirir conhecimento. E outra maneira de pensar, oposta a essa, é que a escola é um lugar onde a gente vai para produzir conhecimento. Está legal? E isso faz toda a diferença em como a gente ensina matemática. Fala. E aí, por um momento que eu falei com você, você vai falar, agora, eu já li a muito que eu faço a hora. Foi pelo que está acontecendo aqui. É uma visão mais interessante. A realidade hoje de alguns professores, a realidade é completamente diferente de esse livro. Você tem hoje um bom conhecimento, o professor, o professor, o professor, o professor, o professor. Então a gente tem a perspectiva de que o aluno ia para a escola e ele não tinha o conhecimento, ele tinha visto lá. Esse novo profissional, você vai se trabalhar com isso, como não é? Exatamente. A escola investe completamente a construção. Eu acho que aí é uma grande tradição. É que agora o conhecimento está aí. Isso, exatamente. É importante saber como é que você compartilha isso no momento da escola, para fazer e o final voltar no momento da escola. Exatamente. O nosso não está lá agora, para poder passar esse discurso muito bem, mas ele já tem esse convidado. Então o que eu quero dizer? É socializar esse conhecimento, ou seja, discutir esse conhecimento com os outros para aquilo não ficar um conhecimento só dele, mas ficar um conhecimento socialmente compartilhado. e para desenvolver uma visão crítica para esse conhecimento, que é uma coisa que você só consegue fazer em contato com os outros. Então, nisso o sentido que o colega falou, tem uma coisa que eu acho que é assim, por exemplo, o celular, certo? Existe um movimento para proibir os celulares na escola. Eu acho que o que a gente tem que pensar, isso é uma luta, é um nadar contra a corrente. Eu acho que a gente tem que pensar em como incorporar o celular na prática docente. Então, hoje, eu vi muito legal, uma das apresentações da escola era exatamente sobre isso. As meninas, eram umas meninas lá que estavam trazendo propostas de como usar o celular na aula de matemática. Então, elas estavam falando vários aplicativos, alguns nem eram muito legais, mas não importa. Mas o que é legal é a motivação delas em pensar sobre isso, entendeu? De pensar em aplicativo, você ensinar matemática por meio do celular, entendeu? A gente, não adianta a gente, essa fala de querer proibir o celular, não adianta a gente fazer de conta que a escola não faz parte do mundo e colocar uma escola que tem um muro em relação ao que está do lado de fora. Tá legal? Mas, na verdade, o exemplo que eu vou dar aqui, na verdade, é anterior a isso ainda. Tá legal? Bom, esse é um autor, o Schumann, que ele fala desse, que é um autor bem reconhecido na área de educação, que ele fala exatamente um pouco do que eu já falei até agora, que é o que ele chama de conhecimento pedagógico do conteúdo. Que é um conhecimento sobre o conteúdo, mas não é sobre o conteúdo puro. É que a gente, entender o conteúdo matemático, no caso, ele fala não especificamente de matemática, que ele fala de qualquer disciplina, mas é como você entender o conteúdo para ensinar outras pessoas. E ele fala que isso é diferente de entender o conteúdo para si só. Uma coisa é saber o conteúdo para ensinar e outra coisa para você só. Tá legal? Então, eu vou dar um exemplo disso. Então, isso que eu estou mostrando aí, são dois algoritmos diferentes para realizar uma operação de divisão. Tá certo? Vocês conhecem esses algoritmos? Então, esse aqui, que é aquele que é chamado algoritmo por ordens. Tá certo? É o algoritmo padronizado, que é, em geral, ensinado na escola. Tá tranquilo? O segundo algoritmo, ali da direita, que a gente chama, às vezes, de um algoritmo por estimativas. Vocês conhecem aquilo ali? Entendem o que é que está... Nunca viram isso? E não entendem o que está acontecendo? Não viu? Não viu? Nunca viu. Mas está entendendo o que está acontecendo. Tá. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele botou aqui o número 10. Por que ele começou com o número 10 ali? Por que ele começou com esse número? Poderia ser outro número que não o 10? Alguém acha que poderia ser? O que ele fez aqui? Ele botou 10 e aí depois fez o quê? Multiplicou por 7, subtraiu, subtraiu, tá certo? E depois, esse 50 aqui? Também. Ele botou o 50 lá. Então, na verdade, subtraiu e foi continuando a dividir. Então, na verdade, o que ele está fazendo aqui? Ele está chutando valores. Ele está dividindo o número por partes. Está legal? Beleza? Agora, o que vocês acham que ajudaria mais um aluno a aprender divisão na escola? Se você começar a aula dando logo esse algoritmo por ordens aqui pronto ou se deixasse o aluno experimentar com esse aqui? O que vocês acham que eles entenderiam melhor o que é divisão? Segundo. Segundo. Todos concordam? Está legal? Essa parte da subtração, né? Hã? Essa parte da subtração. É, que é uma divisão como subtrações sucessivas, né? Ele está dividindo por partes o número. Se você quiser, ele é colocado a unidade de base de unidade. É, exatamente. Se você quiser, a parte que você colocou, por exemplo, a unidade de base de unidade. Isso. Isso aí. Então, na verdade, isso que você falou, na verdade, é o seguinte. Repara que esse algoritmo aqui é um caso particular desse. Você concorda? Certo? Ele chama o algoritmo por ordens, porque na estrutura do algoritmo da divisão, essa estrutura, como qualquer operação, envolve uma decomposição. Está legal? Só que essa decomposição aqui, ela é feita pelas ordens decimais. Você divide centenas, depois divide dezenas e divide unidades. Tranquilo? E aqui, você usa uma decomposição qualquer. Você vai dividindo o número de qualquer forma. Está claro? Além disso, nessa estrutura aqui, você dá sempre o melhor chute possível. Você já parte em cada etapa do melhor. E nessa aqui, você dá um chute qualquer. Então, ele colocou 10 aqui, mas ele poderia ter colocado 20. Está certo? E essa maneira de registrar a divisão, ela oculta, ela esconde o que está acontecendo. Na verdade, até uma maneira um pouco melhor, seria em vez de você escrever 8, que aí tem a ver com o que ele falou ali, escrever 80. Está certo? E aí, na linha de baixo, escrever 3. Está tranquilo? No entanto, a gente ensina quase sempre, de cara, os algoritmos já padronizados. Está tranquilo? Certo? Então, isso aí que é o conhecimento... Por que o conhecimento matemático para ensinar é diferente do conhecimento matemático puro? Porque se a gente olhar esses dois algoritmos do ponto de vista só do conhecimento matemático puro, e a gente colocar uma pergunta, qual deles é melhor? Qual deles é melhor depende de que ponto de vista eu estou falando. Se eu falar do ponto de vista só da matemática, talvez eu possa dizer que esse é melhor porque ele é mais rápido, porque ele é um algoritmo otimizado. Mas se eu falar do ponto de vista do ensino de matemática, eu tenho que reconhecer que embora esse seja muito mais longo, ele pode ser muito mais vantajoso para usar em sala de aula. Está claro? Beleza? E aquela diferença que eu estava falando entre a gente pensar na escola como um lugar de aquisição do conhecimento ou a escola como um lugar de produção do conhecimento, tem a ver com isso também. Porque na maioria das vezes na escola, eu estou falando na escola, mas na universidade é assim também, tá? Na maioria das vezes, não só a gente ensina só de um jeito, como a gente dá errado no aluno que faz diferente, tá claro? Muitas vezes a gente chega na escola e um aluno que faz um procedimento diferente daquele padronizado, o professor chega e dá errado, tá claro? Então, isso que eu quero falar, é uma escola que ela desestimula a produção, a criatividade, a produção de conhecimento. Tem muitos exemplos disso, disso aí. Outro exemplo disso, que eu acho que é bem típico assim, que é decomposição em fatores primos, tá certo? Muitos professores ensinam que você tem que decompor na ordem, dividindo primeiro por dois, depois por três, mas não precisa, pode dividir na ordem que você quiser. A multiplicação não é comutativa. Então, tem professores que não só ensinam que tem que ser na ordem, como dão errado no aluno que faz em outra ordem. Tá legal? Então, é isso que eu quero dizer, entre você pensar em aquisição e produção do conhecimento. Fala. Eu acho que em alguns eventos também, são, não só como toda a minha, tem aquelas músicas, Aham. A minha mãe era, já dei português, e tem picas, sei lá, não fui matemática. Mas uma vez ela tava contando aquela, um, dois, três, três, dois, um, tudo sobre dois, eu nem... Ah, do seno e cosseno. Sim, exatamente. É, não, eu acho assim. Eu acho que os macetes, eles não precisam ser proibidos, mas não pode ser só o macete. Entendeu? Quer dizer, tem que ter uma construção de conhecimento pra sustentar aquilo. Porque, às vezes, quando eu falo assim, os alunos falam, a gente, ah, se a gente der uma demonstração na escola, o aluno vai entender. Primeiro, falar, dar uma demonstração na escola, o conceito de demonstração pra dar na escola, não é o mesmo da universidade, é outro contexto. Depois, eu acho que, muitas vezes, ele pode até não entender uma justificativa. Mas, pelo menos, ele vai saber que existe a justificativa. Ele não vai achar que aquilo é uma coisa que Deus falou, entendeu? Não é uma coisa, assim, caída do céu. Tá tranquilo? Certo? Bom, então, voltando a esse exemplo aqui, na verdade, uma resposta pra isso, lembram da pergunta, tá aí repetida, que contextos podem ser usados na escola básica para introduzir a divisão por meio? Tá? Lembram daquilo? Que ninguém conseguiu responder, etc. Então, uma resposta é isso, uma possível resposta. É a gente pensar, a divisão, na verdade, a operação de divisão, ela tem dois significados. A divisão como repartição e a divisão como medida. A divisão como repartição é aquele tipo assim. É esse aqui, eu tenho um saco com 30 balas e quero dividir em 5 crianças. Então, eu tenho uma quantidade e eu vou dividir aquela quantidade igualmente em um determinado número. É uma ideia de repartição. Tá legal? Mas tem uma segunda ideia que é associada à divisão, que é a divisão como medida, que é uma ideia que tem a ver com quantos cabem. Tá beleza? Então, pra esse problema aqui, eu quero dividir 30 balas em saquinhos de 6 balas. O que que eu tô perguntando com isso? Eu tô perguntando quantas vezes 6 balas cabem dentro de 30 balas. Tá legal? Então, nessa pergunta aqui, por que que 4 dividido por meio dá 8? Porque meio cabe 8 vezes dentro de 4. Tá legal? Não tem muito como eu usar essa interpretação de repartição pra falar disso. Então, a ideia daqui é usar uma ideia de quantos cabem. Porém, como isso não era discutido na graduação, nenhum aluno conhecia isso. Lá nos Estados Unidos na década de 80. Tá tranquilo? E nenhum aluno foi capaz de responder isso. Beleza? Então, alguém aqui conhecia isso? Paulo. Isso aí. Isso aí. É isso, que pode trabalhar isso aí. É, para explicar todas as operações, a gente pode usar esses materiais aí. E a gente, em vez disso, usa logo o algoritmo. Tá certo? E essas duas interpretações, qual delas é a mais conhecida? A primeira, todos concordam? A segunda é muito pouco conhecida. Então, a gente deveria discutir isso no curso de graduação. E como a primeira era muito mais conhecida, ninguém sabia responder isso aqui. Tá legal? Mas deixa eu dar uma avançada aqui, peraí. Então, na verdade, o que eu quero dizer com isso, é que, quando eu falo que a formação do professor de matemática tem que partir do pressuposto que estudar, que lecionar matemática na educação básica é uma atividade profissional. Então, ela tem que, o curso de licenciatura, ele tem que ser pensado, como eu estou falando no título da apresentação, da perspectiva dessa atividade profissional. Tem que ser pensado a partir dessa dificuldade profissional. E, na verdade, o que a gente vê, em grandes partes das universidades, e nesse sentido, até os institutos federais estão ganhando das universidades, porque eles têm um foco muito mais personalizado na licenciatura. Então, o que acontece em grande parte das universidades, na minha universidade acontece isso, é que a licenciatura, ela vira um bacharelado mutilado, que eu chamo. Porque ela tem, assim, o curso de bacharelado é o curso principal. Aí você pega o curso de bacharelado como referência e aí você vai tirando coisas. Tira a DP, tira a geometria diferencial. Então, o curso de licenciatura é uma mutilação do bacharelado. E a gente tem que ter como referência a atividade profissional do professor. Qual é a matemática que tem que estar no curso de licenciatura para o professor lecionado na educação básica? Fala. Esse tópico que você falou agora, de bacharelado para a licenciatura, eu acho que a licenciatura também é profissional, eu acho que o curso de bacharelado, eu acho que a gente está preparada para o bacharelado, mas eu acho que a gente está preparada para a licenciatura. É. Quando eu morrer aqui, eu tenho um acústico, eu estou confusando, eu acho que a gente está preparada para o bacharelado. E a gente falou que a máxima, aí, um rapaz, eu não sei se é bacharelado, Deus parabéns para a matemática no geral. Aí, eu tenho uma pessoa boa lá, um bacharel, e vem uma super licenciatura falando, parabéns para os bacharelados, né? E, às vezes, a divisão começa até a ter que estudar os alunos. E, muitas vezes, os professores falam... Esse cara era um aluno de bacharelado que falou isso. Não, não, não. Muitas vezes, os professores, não todos, lógico, mas também, eles pensam que, pô, está deixando lá, e dar uma licenciatura no bacharelado. Na mesma situação, acho que, não sei se é bolo, acho que uns pés, os melhores, no caso, os melhores. Foram todos puxados para o bacharelado do risco, né? A questão é que você vai ter bolsa, você vai ter 100% aqui. É igual o que acontece lá. Peraí, rapidinho, que ela está com o braço levantado ali. Fala. Vânê. Desde que eu entrei no curso de... Desde que eu entrei, tem umas, sei lá, 4, 5 pessoas que eram de licenciatura, que eram muito bons no mesmo curso. E todos eles, como vocês... Em simular. E eles nunca diziam, nós, que sempre tem gente que vão te ver assim. Eles sempre dizem, como... Ah, que quando você vai no curso, vamos no bacharel, e eles todos foram no bacharel. Ah, isso aí. Foi muito triste. Apenas eu fiquei muito triste com isso, porque... Eles eram bons alunos, dizem que os professores poderiam ser bons professores, muito bons professores, e acabaram escolhendo o bacharel. A pedagia de licenciatura. Exato. Então, a maioria dos professores incentiva os alunos para ir para o bacharel, porque eu não tenho que ver. É. É porque, na verdade, parece que tem um pensamento de que a matemática do bacharel é uma matemática mais difícil. E, na verdade, o que eu estou querendo dizer aqui é que a matemática que a gente tem que saber na licenciatura, ela não pode ser comparada em mais difícil, mas porque é outra visão de matemática. Entendeu? Então, não tem esse negócio de você... Os melhores e os piores. É outra... São profissões diferentes. Por isso que eu falei no começo, que você fala, ser professor de matemática é uma profissão, isso é uma coisa óbvia. Para todos nós é óbvio. No entanto, as coisas não são pensadas a partir daí. Entendeu? A licenciatura fica, em muitos casos, subordinada ao bacharel. Fala. É... Eu... Eu acho que uma coisa que aconteceu no passado, porque... Aconteceu... Começou a acreditar... Pelo menos eu sinto isso. Menemburgo, Alagoas e Sérgio. Eu saí em Sérgio em 2005, me formei... Você é professor daqui? Eu sou professor do Instituto Estadual da Alagoa. Eu sou de Sérgio e do Campo Sérgio. E eu estudei em Sérgio, mas não confiei com o pessoal de Alagoas. O pessoal do Campo Sérgio em 2005 para cá, acho que de 2005 a 2015, existe essa mudança. Que exatamente aconteceu. O pessoal meio que saiu muito grande, bacharelado. E eu acho que eles cometeram algo muito grave. Eu acho que eles deveriam ter mantido as grades, porque eu acredito que o professor precisa ter informação matemática, isso defende-o abertamente. Acho que o professor tem que ter um contato com a minha vida, com análise, com EDO. Não, eu também. Ele precisa ter. Ele precisa configurar o meu professor, tem um nível superior. Mas, em contrapartida, não no termo. Mas, o que acontece é que não se investe nos departamentos e profissionais como o senhor. Que, como profissionais que eu estou a vivendo. Então, eu ia falar. Que tem que... Que é na história da matemática, que tem currículos separados. Que criem esses profissionais que tragam essa visão. Sem necessariamente mexer, criar esse aspecto de mutilação. Sabe? Eu acho que isso seria ideal. Porque, de um lado, a gente fortalecer o aspecto matemático, porque o professor precisa ter conteúdo. E modelar esses conteúdos para um olhar diferenciado como profissionais. Aí, eu pensei, queria que eu percebi realmente que há esse preconceito. Na verdade, é todos que já estão nas instituições. Porque acham que vão enfraquecer os conceitos, a mínima é de restaça. Os divas, porque realmente é formado o professor de matemática. E os nossos alunos. A gente só vai conseguir inspirar os alunos, os professores que têm essa visão. É, exatamente. Eu acho, assim, que essa disciplina, por exemplo, a análise. Não é que não tem que ter análise na licenciatura, mas, numa disciplina de análise, os pontos nos quais... Eu acho que, na verdade, são duas coisas. Uma, são aspectos do conteúdo nos quais você tem que se aprofundar. São diferentes os aspectos nos quais o bacharel tem que se aprofundar. Por exemplo, no curso de análise que eu dou para a formação de professores, uma diferença fundamental é o seguinte. Eu fico uma grande parte do curso falando sobre construção dos números reais. Enquanto que, num curso para bacharel, em geral você fala, R é um corpo ordenado completo em 15 minutos e vai em frente. Entendeu? E eu acho que, para a licenciatura, você tem que ser um aprofundamento muito mais dos números reais. Mas tem uma segunda coisa que eu queria falar, mas já nem vai dar tempo, que é, que não é só no conteúdo, mas é na forma como a gente ensina. Às vezes a gente ensina matemática na educação superior de uma forma que passa um modelo que ensino de matemática tem que ser uma determinada coisa. Que eu vou falar rapidinho daqui a pouco. Acabou o tempo, né? Mas... 5 minutos isso. Tá, fala. É... Aqui tem um éco que pode ser áudio para um advogado. Um padrão de bacharel e só mudava o nome na grade, mas até não é professor, a mesma prova. É. E antes de começar, o professor separou a grade, que pode ser bacharel, e não fazer a prova era a mesma. E para eles, é áudio para misturar, e para vocês, são os nomes de bacharel. E os professores que estão modulando, como ordenando os bacharel, que acaba... Bem, você ainda não fez a mão, né? Todos os alunos começam a achar isso, porque é muito triste. É, exatamente. Mas, então, como acabou o tempo, eu queria só falar mais uma coisa que tem a ver com isso aí, com a forma como a matemática é ensinada. Tá legal? Eu acho que, às vezes, a gente pensa, como Klein fala no começo, numa dicotomia entre a matemática da educação básica e a matemática da educação superior. Mas eu acho que a dicotomia, que é realmente relevante para a nossa reflexão, é entre o que eu estou chamando de uma matemática não problematizada para uma matemática problematizada. Então, o que eu quero? Isso tem a ver mais com a forma como a matemática é ensinada. Então, o que eu quero dizer com a matemática não problematizada? É uma visão de matemática, isso tem muito a ver com a história da matemática também. É uma visão de matemática que ela é uma concepção, puramente a matemática é estabelecida, que é um corpo de conhecimento que sempre foi e sempre será da forma que é, ou então, uma visão da matemática como uma coisa que evolui de uma versão mais atrasada ou mais primitiva para uma versão mais avançada. E esse desenvolvimento, ele é feito por meio do trabalho isolado de certos gênios na história da matemática. Está claro o que eu estou querendo dizer? Então, a gente pensa, às vezes, tipo assim, na matemática dos gregos era uma versão mais atrasada que a nossa matemática. E aí até tem uma coisa que se fala assim, da crise dos incomensuráveis na matemática grega. Já ouviram falar nisso? E, na verdade, as perspectivas mais recentes de história da matemática, elas negam essa questão da crise dos incomensuráveis. Porque elas dizem que a matemática grega, ela tinha outros padrões de rigor, que eram consistentes internamente. Então, para olhar para a produção matemática de um povo na história, a gente tem que olhar a partir do contexto daquele próprio povo e não olhar com os nossos olhos na matemática contemporânea. A matemática grega, por exemplo, ou a matemática egípcia, ou a matemática dos índios, a Amazônia, elas têm outras referências culturais. E a gente não pode avaliar essas matemáticas com o nosso prisma. Está legal? E nem pode olhar olhando só para o trabalho, que é uma história da matemática, que ela é heroicizada. Você fala assim, tipo assim, como se Leibniz acordou um dia com uma ideia brilhante e falou, vou inventar o cálculo. Está certo? Quando, na verdade, tinha todo um contexto social e político no qual a invenção do cálculo se fundamentou. Está legal? E por que eu estou falando que essa visão não problematizada da matemática é relevante para nós como professores? Porque eu acho que ela leva a alguns mitos que se transferem para o ensino de matemática, tanto na educação básica quanto na educação superior, que eu vou falar agora para acabar. Então, esses mitos que têm a ver com essa visão da matemática são o seguinte, e eu acho que esses mitos a gente tem que desconstruir tanto na educação básica quanto na educação superior. Está certo? Que são o seguinte, a matemática é uma ciência do rigor, então o ensino de matemática deve ser rigoroso. Concordam que existe esse mito? Você tem que, professor de matemática, você tem que ser rigoroso, você tem que dar errado nos alunos, etc. O outro que tem a ver com ele, matemática é uma ciência da certeza, então não há lugar para o erro no ensino de matemática, que é aquilo que eu falei anteriormente. Um aluno que faz uma coisa diferente, a gente tende a simplesmente dar errado em tudo que ele faz. Está legal? Sem olhar para como aquele aluno que pensamento matemático aquele aluno está produzindo. Está certo? Depois, essa é bem importante, eu acho, como a matemática é organizada em teoremas, então o seu ensino deve privilegiar a apresentação de respostas. Quando, na verdade, que seriam as demonstrações dos teoremas, quando, na verdade, o ensino de matemática deveria privilegiar a curiosidade para perguntas e não a apresentação de respostas. Está legal? Por exemplo, tem gente que defende assim, a gente não deve ensinar número real no ensino médio, porque no ensino médio o aluno não vai entender o que é o número real. Não tem problema que ele não vai entender o que é o número real. Pelo menos ele vai ter uma curiosidade sobre por que precisam existir números além dos racionais. E eu acho que isso deveria ser o mais importante. E outro, que eu acho que é bem importante, como a matemática é produzida historicamente por gênios, então a matemática é uma coisa que só é acessível para quem tem um talento inato. Não tem muito essa coisa. Ou você nasceu para a matemática ou você nunca vai aprender matemática. Tem um aluno bom e um aluno ruim. E aí o trabalho do professor de matemática é separar o aluno talentoso do aluno fraco, em vez de tentar olhar para como cada aluno está produzindo conhecimento matemático. Está claro? Então isso aí eu acho que são mitos que a gente tem que desconstruir. E só dar esse exemplo aí para acabar, que tem a ver com todos esses mitos que eu falei, que é o seguinte, essas contas estão certas ou erradas? Certo? Que tem a ver com aquilo que eu falei. É uma mesma conta feita de várias maneiras diferentes. Está tranquilo? Então essa primeira aqui, isso está certo ou está errado? O que o aluno está fazendo? O que o aluno está fazendo aqui? Então esse que eu acho que é o exercício que a gente tem que fazer. É entender o que o aluno está fazendo. Então o que o aluno fez? Da onde vem esse 24 aqui? 3 vezes 8. Da onde vem esse 90? 3 vezes 6. Certo? Então essa conta aqui está certa. Está beleza? Ele está fazendo uma decomposição diferente daquela do algoritmo padronizado. Está claro? Ele está multiplicando. Cada algarismo Primeiro está aplicando a propriedade distributiva porque ele está multiplicando cada algarismo de um número pelo algarismo do outro número de acordo com o seu valor posicional. Está legal? Então esse 90 é 3 vezes 30. E assim por diante. Está claro? No entanto, muitas vezes o professor simplesmente dá errado nisso. Está tranquilo? Certo? Bom, e esse aqui? Isso aqui está certo ou está errado? A resposta está errada, obviamente. Está legal? Mas olhando para o pensamento desse aluno aqui. O pensamento desse aluno não tem nada certo. Ele está completamente errado. Então o que ele fez certo e o que ele fez errado? A multiplicação de ensino é sempre o que faltou e o que você era certo. É, o que faltou foi ele registrar os valores posicionais corretamente. Está tranquilo? E qual é a nossa atitude como professor? Muitas vezes a gente chega simplesmente e dá risca isso aqui e coloca um zero do lado e pronto. Está tranquilo? Ao fazer isso e mais uma vez isso tem a ver com a ideia da escola como um lugar de produção de conhecimento. ao fazer isso a gente está desqualificando o pensamento matemático desse aluno inteiramente. Então se é um aluno que poderia se desenvolver matematicamente a gente está impedindo a gente está construindo um muro no desenvolvimento matemático desse aluno. E o nosso papel como professor de matemática deveria ser ao contrário disso. Está beleza? Certo? Então essa questão do certo e errado eu acho que é uma coisa que a gente tem que desconstruir seriamente e tem que substituir isso por uma ideia de entender o que o aluno está produzindo. Uma outra coisa que a gente raramente faz simplesmente fala dá errado e pronto é a gente trabalhar com estimativas ou seja dialogar com esse aluno assim essa conta aqui tem alguma chance de dar 75? Será que é esse resultado 75 o resultado possível? Porque 400 e poucos vezes 20 e pouco tem que dar um número de que ordem de grandeza? Assim, mais ou menos. Isso. Então pode ser 75. 400 vezes pode dar 75. Mas esse tipo de conversa é uma coisa que raramente é feita na escola. Está legal? Beleza? Então só aí vou parar. e na verdade como eu estava falando eu acho que o ensino o ensino é assim na escola básica muito porque ele é assim na universidade. A gente dá aula na escola básica assim aí quando entra aqui a aula de cálculo é assim de novo. Entendeu? Derivada um monte de fórmula. Entendeu? Muito obrigada a um absorvimento. Eu acho que eu convidei a desquestra que ele viesse para o efetivo como eu fiz na aula para convidar ele justamente porque eu queria plantar a semente desse tipo de discussão porque vocês devem saber que eu gosto desse tipo de discussão e que eu defendo isso. Acho que todos que me conhecem aqui sabem que eu defendo isso e que a gente trabalha. só que não são todos que fazem isso. Então é uma forma de a gente divulgar e a gente tentar semear parar essa discórdia de licenciatura e bacharelado e pensar para que o que o nosso curso quer formar. A licenciatura forma para que e para quem. Então é nesse sentido que eu fiz questão e eu acho que eu estou muito feliz que ele deu para ver tudo. É. Pois exemplos de análise não deu. e voltava para o Brasil e discutir mais sobre isso mas agora a gente tem contato da Aspect Play. E está produzindo uma voz bem pesada e tem que ter coisa para ler. Tem que ter coisa para ler. É, depois o PowerPoint vai ficar aí e tem as referências aqui. Isso. É esse livro que a gente tem. Já está no terceiro. O terceiro não saiu ainda. Não, está no segundo. E ele vai deixar o PowerPoint depois de disponibilizar para vocês que a gente vê no final das apresentações. E eu espero que isso fique na cabeça de vocês para que a gente possa discutir. Tem as disciplinas e os problemas entregadores. Eu vi coisas aí que a gente vê na disciplina tipo análise de erros. Essas coisas porque estava errado e tudo mais. Então, aos poucos eu acho que a gente tem que parar de ficar somente reclamando do que está acontecendo e a gente tentar mudar de alguma forma. Eu acho que é isso que algumas pessoas do Instituto não querem fazer. Eu acho que essa pandeira que a gente tem que levantar para de brigar e tentar pensar no bem do curso e da formação de vocês. Por esse sentido, eu quero agradecer mais uma vez o professor Obrigado. Foi uma honra. Muito bem. Então, não pode todo mundo para ir na sala, tá? Tem que ser dividido. É? Porque não está todo mundo no mesmo lugar. Então, uma parte vai dar para o ensino e outra para o ensino. Pessoal, quem não se inscreveu no site, por favor, se inscrevam porque senão vocês não conseguem receber o significado. Tá? Então, o professor não se inscreveu no canal. Não se inscreveu no canal. Não se inscreveu